Nessa parada, garrafada de serpente, despacho de cachoeira Quanto mais o fogo sobe, mais a panela vai cheia Olho na pressão da febre, olho na panela Piramite é o feijão, cozinho, dentro do molho dela A bruxa mexeu o caldo Os curiosos atrapalham o trânsito, tem direito à vida E todo mundo tem direito igual Escaleta pra encostar na guia, com licença brigar até logo tchau Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual Todo mundo tem direito à vida e todo mundo tem direito igual As vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Nenhuma rede é maior do que o mar Nem quando ultrapassa o tamanho da terra Nem quando ela acerta, nem quando ela erra Nem quando ela envolve todo o planeta Explode e devolve o seu olhar O tanto de tudo que eu tô pra te dar Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me proe Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me proe Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me proe Se a rede é maior do que o meu amor Não tem quem me proe As vezes eu penso que sai dos teus olhos o feixe De raio que controla a onda cerebral do peixe Se a rede é maior do que o meu amor Se a rede é menor do que o meu amor Obrigado.